Pessoal Cardano Ores saiu novidade do projeto sobre o sistema de interações que que é isso né tem um artigo lá e aí basicamente assim em cada bioma você vai ter uns NFTs né lembra que o Cardano Ores ele tem os personagens né então vai ter personagens que eles que digamos assim que o bioma de origem dele é um específico né o bioma da casa dele é um específico e aí naquele bioma específico é aquele NFT dentro daquele bioma ele vai ter acesso a recursos do jogo diferentes tá então isso não impede que o personagem caminho por biomas diferentes tá mas se ele tiver no bioma de origem dele ele vai ter recursos diferentes ele vai ter uma jogabilidade jogabilidade é jogabilidade mesmo é ele vai ter interações diferentes no bioma lá ele chama assim tá no bioma lá do ou no home bioma né do NFT e aí tem aquelas imagenzinhas para gente ver aqui ó rapidinho ó por exemplo o zumbi o o esqueleto o Dark Elf o Dark Knight o Chief e o dragão que cor esse dragão aqui preto é cinza sei lá o o o bioma deles é o pântano tá então dentro do pântano esses NFTs vão ter é recursos jogáveis próprios tá que se ele tiver em outro bioma não vai aparecer esses recursos jogáveis e aí a gente consegue ver aqui no outro bioma é no outro bioma é no outro bioma que é do gelo tá então o guardiã o o cleric o vampiro o maid o werewolf o right e o dragão azul eles vão ter recursos diferentes é o bioma lar deles né a casa deles vai ser esse bioma do ice tá pessoal do gelo é tem aqui o da montanha tá da montanha vai ser o dragão branco o o oreo o dwarf o barbarian o elf o minotauro e no deserto né tem vai ser o dragão verde o knight o lizard a múmia o assassino e o manticore e falta só mais um que é o do fogo né o da lá lava o bioma da lava que vai ser o esse aqui é preto mesmo dragão preto aí vai ser o cook o orc o demon o ciclope e o balrog é galera eu tô ciosíssimo pra jogar cardano óris cara tô doidinho maria eu também tô eu também tô tem o bioma da floresta aqui é o dragão do seu crispim né que é o dragão verde é o o hobbit o ninja o king e o ente é do desse bioma aqui de floresta tá é isso mais bonito esse bioma é isso só cardano óris né entregando aí novidade sobre o game aos pouquinhos estão desenvolvendo entregando valor daqui a pouco vai vir vir o minigame aí do ladrão daqui a pouquinho chegando isso aí boa sorte aí o cardano óris aí no projeto tá é sorte é oportunidade e preparo né então o cara os caras tem a oportunidade e caras tem o conhecimento tem a capacidade né e eles estão preparados para implementar o game né agora é trabalhar trabalhar mesmo e tô otimista tá game demora para desenvolver pessoal é assim mesmo tchau 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 Obrigado.